A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Atenção, Angra. Atenção na jogada. Obrigado. Tchau, tchau. Eu quero sair embaixo. 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 Eu quero sair. Eu quero sair embaixo. 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 E aí. Eu quero sair embaixo. 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 Eu quero sair. Eu quero sair embaixo. Eu quero sair. Eu quero sair embaixo. Eu quero sair. E aí. 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 E. E aí. 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 E aí.